Navegando nas ondas do mar eu vou, meu destino vou seguir No meu barco eu vou cantando o amor que levo dentro de mim No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar, vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar Nem o frio, nem o vento me faz parar, meu destino é navegar Eu só sei que serei feliz, meu bem, quando em terra eu pisar No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar, vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar, a seu lado eu quero estar Ao seu lado eu quero estar No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar